da Covid, afinal, as mulheres grávidas não podem tomar a vacina de prevenção da Covid-19. Esperança Seven, investigadora do Centro de Investigação da Saúde da Manhissa, explica porquê que as mulheres não podem, neste momento, tomar a vacina da Covid. Ela é autora de um artigo, portanto, que foi publicado por vários cientistas do mundo, que apela às farmacêuticas para que produzam mais ensaios clínicos de uma vacina que se ajuste às mulheres grávidas. Veja esta entrevista a seguir, eu fico por aqui, voltamos a nos ver numa próxima oportunidade. Até lá. Muito obrigada e boa noite. Nós, como investigadores, queremos, com este artigo, chamar a atenção à comunidade científica da necessidade de envolver-se as mulheres grávidas no plano global de vacinação contra a Covid-19 nas mulheres grávidas. E porquê que nós chamamos a atenção para esta necessidade? Nós temos estado a acompanhar da literatura científica que a maior parte das vacinas que estão agora a ser aprovadas não foram testadas em mulheres grávidas e são, por isso, contraindicadas para o uso em mulheres grávidas. Isso significa que as mulheres grávidas não poderão ser vacinadas com as vacinas que nós vamos receber agora, que estão agora aprovadas para o uso. A nossa preocupação é que o grupo-alvo, o principal grupo-alvo de vacinação são os profissionais de saúde. E dentro dos profissionais de saúde, como é sabido, nós temos um grupo muito grande de profissionais de saúde que estão em idade reprodutiva. Portanto, que poderão eventualmente estar grávidas no momento em que estão a trabalhar e a servir e a tratar dos pacientes com Covid-19. Portanto, estes profissionais de saúde estarão em risco de contrair a doença Covid e muitos estudos têm estado a mostrar que a mulher grávida que contrai o Covid-19 pode ter complicações, como é o caso da pneumonia grave, pode necessitar internamento e pode necessitar, portanto, um cuidado intensivo durante o internamento. Por outro lado, ela tem um risco de ter bebês pré-termos, portanto, que nascem antes da data prevista do parto. Isso seria, portanto, um risco para o bebê. Então, a nossa defesa neste artigo era chamar a atenção à comunidade científica para que envolvessem nos seus estudos também informação suficiente para que pudessem as mulheres grávidas também serem protegidas contra a vacina. A nossa defesa no artigo não é de que nós devemos levar as vacinas que estão agora disponíveis e vacinar diretamente as mulheres grávidas, porque os estudos indicam que não há informação sobre a segurança e eficácia destas vacinas nas mulheres grávidas, porque elas não foram incluídas nestes ensaios que foram realizados. Portanto, o que nós estamos a defender é que deveriam-se fazer ensaios para permitir que estas mulheres grávidas também fossem beneficiadas da vacina, se os resultados destes ensaios mostrassem, portanto, eficácia e segurança no uso. Neste momento, elas estão excluídas dos ensaios grávidas, então nós dificilmente iremos saber quando é que nós podemos iniciar a vacinação neste grupo. Exato. E, doutora, em relação a estes riscos que se colocam, e levantou vários aqui, em relação à saúde da mulher e também do feto ou do bebê, eles não colocam em causa a ideia de que vale a pena esperar resolver-se o problema em termos dos grupos prioritários. Estamos a falar do pessoal de saúde, estamos a falar de bombeiros, entre outros, e a seguir desencadear-se este estudo, considerando os perigos e os riscos que colocou aqui há pouco tempo. Na verdade, o que nós estamos a solicitar é a comunidade científica para prestar atenção a este grupo vulnerável, que é o grupo das mulheres grávidas. E esta comunidade científica tem estado a realizar as pesquisas dentro da área da vacinação contra a Covid, que tenham também em consideração nestas pesquisas, as pesquisas relativas à segurança e eficácia destas vacinas na mulher grávida. Esses estudos são complexos, as mulheres grávidas não podem receber diretamente um produto experimental. devem-se fazer testes in vitro ou em animais de experimentação primeiro para ver se há algum risco de reprotoxicidade. E só depois de haver resultados nestes ensaios de laboratório é que se pode testar na mulher grávida. O que nós estamos a pedir é que se acelere esta testagem de laboratório para permitir que muito rapidamente hajam resultados nestes testes de laboratório para poderem mostrar se é seguro ou é eficaz darmos esta vacina nas mulheres grávidas. Algumas companhias aceitaram, portanto, este nosso chamamento e já começaram a realizar estes estudos em vitro e em animais para ver se efetivamente nós poderemos, num futuro próximo, administrar esta vacina às mulheres grávidas. Exato. E eu ia fazer exatamente esta pergunta, doutora, no sentido de que, de quem depende realizar, portanto, esta investigação em relação à vacinação às mulheres grávidas? Depende dos países que têm que, digamos, fazer algum lobby, fazer alguma pressão? Depende das farmacêuticas? Como é que vocês estão a fazer um movimento, digamos, de apelo para que haja uma atenção em relação à vacinação das mulheres grávidas? Em relação a essa pergunta, que é complexa, depende de vários fatores. Mas o fator primário na decisão de envolver as mulheres grávidas é que a maior parte das farmacêuticas tem a precaução de não incluir as mulheres grávidas porque existe um risco potencial de qualquer produto farmacêutico que seja administrado na grávida provocar efeitos no feto ou no recém-nascido. E estes efeitos são, basicamente, alterações a nível morfológico, portanto, as malformações congénitas, que podem ser, algumas podem ser ligeiras e a criança pode vir a nascer, mas outras podem resultar na morte fetal intrauterina ou em aborto antes mesmo do tempo de concessão. Por isso é que as farmacêuticas têm uma certa precaução em envolver as mulheres grávidas antes de conhecerem com maior segurança os seus produtos farmacêuticos. E as mulheres grávidas só entram numa fase seguinte quando a eficácia noutros grupos já é conhecida e começa-se por estes estudos de reprotoxicidade, quer dizer, de ver a toxicidade a nível reprodutiva, portanto, em modelos in vitro ou em modelos animais que permitem garantir que se pode administrar a vacina com segurança na mulher grávida. O grande problema é sempre um peso que temos que ter em conta, o equilíbrio entre este risco de surgirem estes efeitos e o risco relativo à própria doença, neste caso que é a doença Covid, que pode levar a complicações na mulher grávida. E o que nós estamos a divulgar é que devemos medir este risco, começar já a medir o risco para que estas mulheres possam beneficiar. Se nós recebermos hoje a vacina contra a Covid em Moçambique, que já há todo este plano e todo este movimento de termos a vacina e espero que num futuro breve a gente tenha a vacina, as mulheres grávidas não poderão receber a vacina porque não se estudou a eficácia nem a segurança desta vacina neste grupo. Mas se nós começarmos já e nosso chamativo e nosso apelo é que se comece já a fazer estes estudos para garantir que num futuro breve estas mulheres possam ser vacinadas se se comprovar que não há nenhum risco para elas levar esta vacina. Exato. Estas vacinas, são várias vacinas que estão em estudo. Exato. E doutora, um último aspecto é que este é um artigo que foi escrito, portanto, é um pensamento que foi produzido por vários investigadores, incluindo a doutora Severna do Instituto de Investigação em Saúde da Manhã. Portanto, é uma participação científica moçambicana. Pode, assim, resumidamente, detalhar-nos porque este aspecto é importante, é o nosso país que está a participar num processo de investigação e contribuição para uma pandemia. Pode-nos contar, assim, brevemente, como é que foi criado este movimento para a produção deste documento? Bom, nós como investigadores nacionais temos estado envolvidos em vários grupos de trabalho relativos à pandemia da Covid-19 e existe um grupo de trabalho que é chamado a Iniciativa COVAX e esta Iniciativa COVAX tenta garantir que todos os países tenham acesso a tempo curto da vacina da Covid-19. E neste grupo da COVAX existe um subgrupo que é o subgrupo da imunização materna. Neste subgrupo nós tentamos, portanto, fazer esta divulgacia para permitir que se acelerem os estudos que permitam o envolvimento da mulher grave. E nós temos estado a trabalhar como, não só como centro de investigação e saúde da maniça e como investigadores também da Universidade Eduardo Mondelano, de onde eu também faço parte, sou docente, nestes grupos de pesquisa relativo à imunização materna, mesmo antes da pandemia da Covid-19. Então, este grupo de trabalho tem estado a divulgar que, para que possamos proteger a saúde da mulher e do recém-nascido, o uso de vacinas pode ser uma ferramenta importante e nós defendemos que devem ser pesquisadas vacinas para proteger as mulheres grávidas e os seus bebés de infecções graves que podem levar, portanto, à morte do bebê. Então, como parte destas iniciativas que já existiam antes da pandemia da Covid-19, já estes grupos de trabalho estavam em andamento. E foi nesse contexto que nós vimos esta oportunidade de juntos trazermos ao público esta necessidade de se prestar atenção a este grupo vulnerável que são as mulheres grávidas. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.